Olá pessoal, mais uma super dica aqui sobre revisão do palio, revisão de 60 mil quilômetros. Aqui estão as peças aqui, que pede para ser trocado com 60 mil. Correia dentada, os filtros todos, filtros de ar, de óleo, de combustível. As velas, as velas dele já estavam bem gastas. A vela, eles pedem para trocar a cada 30 mil quilômetros. Olha as velas aí, ó. Pode freio. Esse pivô dele está estragado, vou trocar também. Aditivo do radiador, galera. Se você quiser saber a marca, uma marca que pode pôr sem medo de errar, pode ser essa aqui. Ou então a que pede, que venha para ele, é o paraflor. A marca que eles usam lá. Os distifreio e partilho, né, já estavam gastos. O tensor da correia. A correia dentada do tensor está aqui. O óleo da direção hidráulica, né. O óleo que usa nele original é esse aqui da Petronos. Óleo de câmbio. Óleo 80. É, o GL480, né. Aí uma dica aqui que eu vou passar para a galera aqui, ó. É que muita gente, muitos mecânicos não trocam o óleo do câmbio do carro porque não tem a bomba. Aí eu uso esse sistema aqui, ó. Coloca uma... Faz um furinho na tampa aqui, ó. Põe uma mangueirinha dessas de jardim mesmo. De regar o jardim. Aí coloca aqui, ó, galera. Aí é só espremer. Enfilar, ó. Tira o bujãozinho lá. Coloca lá dentro do buraco, ó. Lá, ó. Coloca lá dentro. Aí vira. Só espremer o vidro lá dentro. Aí o óleo. Tá certinho. Essa dica aí é legal para ajudar aí quem não tem a bombinha para colocar. Muita gente passa para os postos de gasolina trocar. Mas aí dá para fazer aí. Aqui, ó. Com 60 mil quilômetros o disco de freio já está bem gasto. Está com uma rebarba aqui já, ó. Não sei se dá para ver aí. Ó. Então, fica aí a dica aí para os itens que precisam ser substituídos aí do palio. 60 mil quilômetros. Valeu, galera. Fica a dica aí para ajudar aí quem gostou. Dá um like lá no vídeo. Inscreve o canal e um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.